Olá, meus amores, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Acabou nossa semana, não é? Vamos começar fazendo nossa oração hoje para abençoar nosso dia hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nós que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, aqui agora eu trouxe o Juquinha aqui, ó, para fazer a chamada com vocês. Vamos fazer a chamada? Ó, queria que eu vim um presente bem alto, tá bom? Giovana Wiccaele. Pedro Miguel. Heloísa Sofia. Enzo Roberto. Jennifer Beatriz. Maria de Lourdes. E Laura Sofia. Vamos cantar uma musiquinha agora? Mariana conta um. Mariana conta um. É um, é um. É Ana. Viva Mariana. Viva Mariana. Mariana conta dois. Mariana conta dois. É um, é dois. É Ana. Viva Mariana. Viva Mariana. Mariana conta três. Mariana conta três. É um, é dois. É três. É Ana. Viva Mariana. Viva Mariana. Mariana conta quatro. Mariana conta quatro. É um, é dois. Mariana conta três. Mariana conta três. Mariana conta quatro. Mariana conta cinco. 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 A gente viu até o número 5, não foi? Vamos contar as fichinhas agora? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar nos dedinhos? 1, 2, 3, 4, 5. A gente viu até o número 5, não foi? Vamos aprender um número novo agora? É o número 6, ó. 5 numa mãozinha, um na outra. Número 6. Vamos ver como é que se faz o número 6. Ó, ó o número 6 aqui, ó. Vamos contar aqui. Rapidinho. Quantas bolinhas tem aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 bolinhas. E as florzinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 florzinhas também, não é? Vamos contar os lápis aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lápis, não é? Vamos tentar fazer o número 6 agora? Ó, a gente faz uma bolinha e puxa um pracinho e pacinho. Tá pronto o número 6, ó. Faz uma bolinha e puxa um pacinho. Tá vendo? Esse é o número 6. Ou então a gente pode fazer assim, ó. Desce, faz uma bolinha e puxa a barriguinha. Tá vendo? Ó, vamos de novo aqui, ó. Desce, faz uma voltinha e faz a barriguinha. Esse é o número 6. Agora a gente vai abrir na página 46, ó. Do livro de matemática. Eu perco a ajuda a mamãe pra abrir, tá certo? Aqui tem, ó, numeral 6, ó. O número 6 aqui, ó. Vamos pegar o dedinho. A gente desce, faz a voltinha e puxa a barriguinha, ó. Ou então a gente pode fazer do jeito que ensinou, ó. Faz a bolinha, puxa um tracinho. Esse aqui é o numeral 6, ó. Tem uma musiquinha aqui, ó. O músico da galinha, ó. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6. Bota 6 alvinhos. Agora a gente vai abrir na página 47. A gente vai pegar o livro de matemática, não é? A gente tava com ele e vai abrir na página 47, ó. Observe o trenzinho. Ó o trenzinho aqui, ó. E faça o que se pede. Marque o X no número 1. E o número 3. A gente vai ver onde é que tá o número 1 e o número 3. E vai marcar um X. Circule. Faça um círculo. O número 2 e o número 5. Onde é que tá o número 2 e o número 5 aqui? A gente agora vai pintar o número 4 e o número 6, que é o que a gente tá aprendendo, ó. O número 4 e o número 6. Quando é que eles estão aqui? Olha, bem direitinho e pinta, tá certo? Agora na página 48, a gente vai tentar fazer esse número 6, viu? A gente vai, sabe que ele é bem facinho, né? Só fazer um bolinho e um tracinho. A gente vai tentar fazer ele agora, tá certo? A gente faz aqui em cima. Cobre o pontilhado do número 6. Faz a bolinha e puxa um tracinho, tá certo? E agora a gente vai pintar o quadradinho que indica o número de patas ou pés que caem em mal tempo. O cachorrinho tem quantas patas? 1, 2, 3, 4. 4 patinhas. Então a gente vai lá e pinta o número 4. A galinha tem quantos pés? 2, não é, ó? 1, 2. Então a gente vai lá e pinta o número 2. E o elefante tem quantas patinhas? 4, não é, ó? 1, 2, 3, 4. 4 patinhas. E a gente vai e pinta o número 4. E a borboletinha? Tem quantas patinhas? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 patinhas, tá certo? A borboleta tem 6 patinhas. Então a gente vai lá e pinta o número 6, tá certo? Aqui, ó, na página 49, a gente vai fazer a quantidade de bolas que se pede, tá bom? Ó, aqui que número é esse? Número 1. Então a gente vai desenhar uma bolinha. Número 2, duas bolinhas. Número 3, três bolinhas. 4, 5 e 6, tá certo? Pra fazer a quantidade de bolinhas que se pede. Então, nossa aula de hoje acabou, não é? Acabou a semana, acabou as aulas. Semana que vem a gente volta, tá certo? Se vocês forem sair de casa, tenham cuidado. Usem máscara, façam álcool em gel. Se cuidem bem direitinho, tá certo? E lembre-se, fique em casa e estude com a gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto